A doutora Zilda para a Pastoral da Criança é aquela mãe, aquela mãe que todo mundo gostaria de ter e que certamente continua sendo a nossa mãe especial e que zela por cada um intercedendo ela de cima. Que nós possamos nunca nos esquecer de tudo que ela fez, desse seu legado tão importante para a nossa vida e para a vida de tantas crianças que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco hoje. Ai, todo esse carinho que ela tem com as crianças, essa missão que o Senhor colocou no coração dela é que me impulsionou a estar aqui há mais de 10 anos na Pastoral da Criança, contribuindo para que as crianças tenham mais vida. Olha, nós recordamos com grande saudade da nossa querida doutora Zilda e com entusiasmo também por saber desse belo projeto de vida que ela deixou para que nós possamos executar para o futuro das nossas crianças. É uma mulher que olhou o outro nos olhos, que conseguiu ver quantas pessoas são especiais. Todas têm um lugar, todas merecem respeito, cuidado. É a fraternidade, é a comunhão entre todos, é a partilha, é a dignidade humana. A doutora Zilda olhava todas as pessoas, todas, pegava a criança no colo, abraçava seus líderes. Ela sempre foi uma mulher que inspirou e inspira para nós a verdadeira fé cristã, o amor e o testemunho de viver em comunhão. Olha, a doutora Zilda foi para nós... foi não, né? É ainda um exemplo e nós somos essa semente que ela semeou. E eu acho que cada um de nós aqui somos essa sementinha dela. E todo o grupo que esteve presente aqui na Grande Metrópole e também que ficou rezando por nós e por cada um que veio, é uma semente dela. Então, quer dizer, a doutora Zilda não acabou, ela continua. Eu acho que significa muito não só para a nossa comunhão, mas como para a igreja. Uma mulher que lutou pela justiça social, que tirou tantas pessoas da miséria, da fome com a multimistura, com a pastoral da criança, toda a questão da pesagem. E com certeza é uma grande mulher, foi uma grande mulher para a igreja. E a gente espera que a igreja dê essa resposta, dessa atitude dessa grande mulher com a sua beatificação. Sim, ó, alegria, né? Alegria. A espiritualidade e a fé que ela tinha. E acreditar, né? Crer que vai dar certo, que vai acontecer. E por isso que está acontecendo. E uma das coisas que para mim me chamam muito a atenção é a espiritualidade que ela tinha, né? Acreditava naquilo que ela fazia, que era a coisa de Deus. E também outra, bastante prioridade. Esses dias eu refleti, nesses três dias que eu estava aqui, essa questão de querer a unidade. E acho que aconteceu. Porque aqui veio todo, de todo o Brasil, de todo o mundo, tinha gente, mas viviam essa alegria, essa unidade, todo mundo se conhecia. O legado que ela deixou para a pastoral da criança, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é imensurável, né? Então, a gente veio participar com muita alegria, né? Viemos de muito longe, mas com muita alegria para estarmos com nossos outros irmãos de caminhada nesse momento. Eu vou falar da doutora Zilda, uma pessoa que acompanhou essa história. Ela foi três vezes em Serra Negra. Ali, eu via Deus presente naquela pessoa. Uma figura que retratava Jesus Cristo. O amor que ela tinha às crianças. Aquelas mais pobres. E uma vez, ela foi lá em Serra Negra, já de noite, foi lá no bairro para ver onde as crianças moravam. Desceu aquele barro que dizia que já era escuro. Mas ela, com tanto amor, com tanto carinho por essa missão, que eu disse, meu Deus, só na pessoa de Jesus Cristo que faz isso. A doutora Zilda, para mim, é uma cientista social que idealizou esse trabalho, plantou essa semente há 31 anos e com o seu falecimento de trabalho teve a continuidade. E no museu, a gente relembrou. Quando eu via o vestido da doutora Zilda, veio logo a imagem dela, daquela mulher que tinha tudo para viver uma vida de luxo. Médica, pediatra, sanitarista, mas abriu mão da riqueza para servir aos pobres. Que esse exemplo da Zilda Arne sirva para motivar a vinda de novos voluntários para a pastoral da criança. Para mim, ela é tudo na nossa vida de pastoral, de criança, de família. É um exemplo que nos deixou e com muito prazer a gente leva avante essa caminhada. e com muito prazer a gente leva avante essa caminhada. E com muito prazer a gente leva avante essa caminhada. E com muito prazer a gente leva avante essa caminhada.